E aí galera, beleza? Até eu bato de novo na área com mais um vídeo de rest aqui, voltando pra nossa sériezinha aqui, como sempre, no Vanilla com a galera dos sobreviventes e o Siriusan galera, pra ajudar a gente a sobreviver aqui, eu fiquei uns dias fora e minha casa ficou meio quebrada, deixa eu ver se consertaram minha casa, olha, alguém consertou aqui, alguém passou aqui e consertou rapaz. Tem um croc aqui, eu não sei quem que é, ele consertou minha base mano, é o croc mano, agora quem é, não sei, deve ser o Conexão, se não for Conexão é o Star galera, beleza, eu já deixei aqui um pouquinho de ferro queimando, deixa eu ver como é que tá, beleza, um pouquinho mais de madeira aqui, mas no nosso caso não usa madeira pra manter ela, botar bastante madeira aqui pra queimar, beleza, a gente tem bastante material aqui galera, só que tá faltando um pouquinho de scrap, pra gente aprender as coisas, fazer tudo bonitinho, olha, tem picareta recondicionada, ah, e o Bruno galera, o Conexão, ele falou que tinha conseguido picareta recondicionar pra gente, boa, eu vou ter que ver se alguém tem a mesa de pesquisa mano, caramba, vamos deixar aqui as coisas, vamos deixar ela guardadinha bem aqui no fundo, pra não ter perigo de perder, vou pegar o chapéu aqui, beleza, vamos ver aqui, como é que estão as coisas, vou pegar um pouquinho de flecha também, vou fazer uma faca, tem mais osso aqui, tem, vamos fazer uma faquinha galera, vai ter milha de osso, boa, eu vou plantar esses cânhamos aqui, tomar cuidado né, tá cheio de inimigo aqui em volta, Ah, tem um cachorro, entra, 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 acerta, oh, vai começar um calmo, na guerra aqui, ai cachorro, ei cachorro, ei cachorro, ei cachorro, ei, ainda bem que ele tá fazendo uma faca já, caramba mano, aí boa, então vamos formar um cachorrinho aqui, a gente precisa aprender logo galera, essa pica aí recondicionada, eu preciso fazer a mesa de pesquisa, com isso eu vou precisar De 50 de scrap só pra fazer O armário 1 Pelo que eu vi aqui, a galera não fez ainda o codlock As bases E eu vou ter que fazer Mais quantos de scrap pra gente conseguir fazer A mesa de pesquisa Mais 75, ou seja, 125 de scrap A gente vai precisar, galera Ah, beleza Dá pra gente fazer aqui, fica de boa Ah, a gente vai precisar de mais 250, né Pra fazer ali a A BP da nossa Picareta recondicionada, galera Mas é bom porque aí a gente já adianta bastante Consegue farmar muito mais rápido Bom, vamos dar um rolê aqui Eu acho que tá ficando de noite, cara, ferrou Ó, o zerando já tá ali, mas Vamos falar assim, ih, caidaram o zerando Vamos ver aqui, peraí Não, tentaram Ah, viado Me trocou Autorização do armário Tá usando a mesma senha da outra série Não Ô, desgraça Onde é, croc? Como é que você tá, mano? Olha, tem um airdrop bem aqui, ó Na pontinha da flecha Mas eu não vou atrás, não Vou fazer scrap aqui, galera Eu preciso fazer a mesa, como eu disse pra vocês Então vamos lá Tem um urso ali em cima, eu já vi Ó, a gente precisa fazer a conta 125, 375 De scrap Vou precisar, galera Multi-scrap Vamos dar uma coladinha aqui na Recicladura Olha, já tem terra aqui pra nós, hein Quem vem aqui, acho que não Mais um scrapzinho Eu já sei fazer, vou deixar aqui Boa Vou levar um desse aqui pra alguém que esteja lá na casa Bom, já dá pra gente ir desmontando coisa aqui, galera Olha Que ladeira Bom Deixa eu me apressar aqui Rapidamente, rápido A gente vai farmar todos esses bauzinhos aqui Vamos jogar esses negócios, eu não vou querer não Já sei fazer mesmo Vamos farmar todos esses Coisinha aqui, mano Esse tambor Tem uma basezona lá na frente ali também Vamos fazer tudo que a gente puder Aqui de Itens Vamos recolher tudo aqui Pra gente fazer bastante Scrap Como sempre, né A corrida do jogo agora É com scrap Já sei fazer também Então, beleza Como é que ninguém tem a arma aqui Ali Tem aqui de bomba Mais trap shot, galera Acho que eu vou ter que correr pra casa agora Vou pegar só esses dois tamborzão aqui E a gente vai embora pra casa correndo Boa Vamos pra casa Deixa eu deixar o cientista pra ir Tem mais uma caixinha ali É do outro lado Vou dar a volta Vamos quebrar essa aqui também Só pegar a caixinha aqui Do outro lado Nas costas do cientista Como é que ele tava olhando pra gente Tem uma cama aqui Cagarzinho Pra ele não ouvir nosso barulho Boa Piquinho Presta Pegou tudo Vamos embora Esse negócio suma Beleza Conseguimos aqui Dar um drible no No bot Vamos só desmontar Esse restinho Não, não vou nem desmontar Vou já pra casa guardar Depois a gente vem desmontar o resto Vamos guardar Porque a gente vai se arriscar muito Doido Vou pegar esses paninhos aqui Pra mim já Pra ninguém roubar É Ai, Brunão Como é que você tá, mano Tá dormindo muito, hein Bom, já vou aqui Colher esses negócios Pra gente poder Guardar lá no nosso baú E não deixar aqui Tão fácil Pra galera roubar, né Pra esse violãozinho também aqui Isso aqui a gente pode desmontar Pegar esses lootzinhos Obrigado, hein, Bruno Tamo junto, hein Deixar a blusa pra cá também Não vai usar Opa, nossa Trap shot aqui, ó Deixar sem bala por enquanto Porque não sei se todo mundo Já tem autorização no meu armário Aí vai ser mancada, né O cara vem aqui pra pegar a autorização E morrer Mais alguma coisa Tem pedra A gente pode desmontar esses Componentes aqui Mas a gente vai correr primeiro atrás Depois a gente desmonta Vamos guardar aqui Que é componente valioso Aqui pra nós Boa Ah, galera Olha o que eu peguei aqui Eu peguei um item muito da hora, mano Deixa eu ver se dá pra prender Aqui, ó A gente usa Vixe, 20 de combustível Deixa eu ver aqui Ah, tem Vamos usar, vai Vamos fazer um Só pra experimentar Porque assim Se ficar de noite A gente não perde Não se perde aqui dentro da base Tá ligado? Vai ser muito bom Acabou a madeira Preciso pegar madeira, galera Não tem nada de madeira aqui Ó Vamos pôr aqui, ó Pronto Colocou as luzinhas aqui, ó Aí quando a gente por lá estiver escuro A gente levanta e já sabe Onde está o fundo Aí eu vou colocar Luzinha em tudo quanto é lugar aqui Vai ser muito útil Eu vi na Na live do John E do Hunter Aí eu falei Nossa, eu preciso disso, cara Vamos guardar aqui os itens Onde vai ser? Se ficar a gente acha algum lugar Pra gente roubar a coisa Umas bases que caem por DQ, né A gente pode pegar os itens Vamos continuar nossa busca por scrap Pra gente aprender logo essa picareta Porque Amanhã já é wipe E eu quero começar o wipe Já com Pelo menos Uma ferramenta boa, galera A gente tem o porto lá em cima A gente pode ir lá no porto também Ver aqui o O litoral do mapa Deixa eu ver como é que está o cientista ali Tem pouco latão Não vale a pena Farmar ele Vamos farmar lá o porto E assim a gente consegue mais Chance de juntar scraps Pra gente Tem que fazer parte aqui do lateral Aqui Tem muita base Olha a basezona que tem aqui, galera Tem duas forneiras gigantes ali Caramba Tem que ter uma porta de madeira Uma sina em cima Vocês estão vendo ali em cima Dá pra entrar? Alguém construiu alguma coisa ali Pra subir Ou tentou subir Caramba Dá pra entrar, galera Eu posso pular ali Cair Se tiver loot ali dentro Eu posso jogar Pra fora Depois pegar Pelas freças Caramba Quase Calma que a gente vai conseguir Vamos tentar pôr na sua cama aqui Um lugar bem escondidinho Aqui Tá muito escondida Cama amarela Deve ter feito Um urso aqui Calma Vamos pelo cantinho Tem que chamar a atenção do urso Vamos ver se dá Eu acho que dá Por cacete Ih, não dá Ah, eu pensei que dava Pra pôr Uma coisa, galera Eu e triângulo Será que dá? Não dá Cacete Vamos ver se a gente consegue Construir em algum lugar aqui Pera aí É tudo bid block Aqui não tá bid block, galera Tem madeira Tem Calma Não, não era pra ter caído Dá pra subir Pera aí Conseguimos Boa Caramba Nossa, as coisas estão ok ainda Melhor ainda E pá Dá pra gente sair ainda Uma só aqui Negócio de construção O cara não fez um armário No cantinho Boa, mano Pode até não raizar a base dele Mas a gente raiza esse negócio aqui Ó Tem gente aqui Caramba, mano Nossa, não tem nada Que droga Ó o dono ali Caramba, o dono tava aqui, mano Vamos sair Vai Vai Mas foi aí, caceta Eu quero sair Vai Não dá pra construir Caramba Eu quero ir embora daqui Uma hora depois Caraca, mano Que droga Aí Conseguimos aqui Mas eu não vou conseguir pular lá fora, não Consegui quebrar isso daqui Não tenho ferramenta nem pra quebrar o armário, mano Ah Eu vou morrer Eu quero sair daqui E agora? O que eu faço? Eu tô preso O que ele tá fazendo? Tá quebrando a cama? Ele tá quebrando alguma cama aqui Eu acho que ele não vê a nossa construção ali Por que eu vou sair agora, galera? Vou ter que me matar Por um cantinho Acho que aí dá pra acessar a mochila Naquele cantinho Tá aqui Ué Ele tá quebrando todas as camas Tô entendendo o que ele tá fazendo Mas beleza Vou me matar aqui nesse cantinho E vou pegar meu loot, mano Aí, deu Boa É lá o que esse cara tá fazendo Eu não vou ficar aqui pra saber, não Vamos pôr aqui nossas flechas Tudo num lugar bonitinho E vamos dar uma farmada aqui no porto Deixa pra lá Onde? Já conseguimos Até lixo tecnológico, mano Vamos usar a faca aqui pra quebrar os tambores Pra gente não gastar nossas picaretas Machado Essas coisas Ela é rápida, ó Pra quebrar Coisa aqui Lâmina eu vou deixar Vou montar umas tochas Beleza Vamos tomar muito cuidado Pra não perder nada Bom, já temos 54 Vamos voltar pra casa com esses 54 Depois a gente volta e pega mais Tá perigoso aqui Pouquinho em pouquinho A gente vai enchendo, mano De scrap a base Olha Tava procurando uns cogumelos por aqui na floresta Achei mais uma casa, mano Hum, tá com teto de madeira A gente pegando a árvore por aqui Vambora Eu não vou ficar aqui pra descobrir Se o cara tem arma ou não A base tá no HN3 Olha o barulhão da árvore caindo ali Nossa, galera Mas tem muita base em volta da nossa, mano Quero só ver se tem alguma coisa nessas caixas aqui Interno Picareta nova pra nós Beleza Às vezes tem coisa boa nessas caixas aqui Já falei? Pelo menos algo pra iluminar Será que tem alguma coisa boa aqui, né? Alguma caixinha aqui dentro Às vezes spawna aqui, ó Não Voltar pra casa que é mais Segura A gente guardar tudo antes Vou dar a volta por trás Que eu não quero passar por essa base aqui, não Olha o tamanho da base ali, ó Vai ter arma já Vou comparar as bases com o tamanho da minha Se o cara tem uma base desse tamanho, quer dizer que ele farmou bastante Ou seja, deve ter bastante loot E tem mais uma aqui, ó Mais uma base aqui Será que tá raidada? Tem um baú aqui Mano, ao invés de ir pra minha casa Eu fico aqui rodando e espionando as bases Tá aberto Deixa eu ver Ó, quatro Beleza Vai vir dar uma olhada aqui também O cara fez a base com uma parede do contrário ainda Ixi Eita Tudo aberto aqui, parece Vambora pra casa Rapidamente, rápido Antes que a gente encontre algum inimigo aqui No meio do caminho E leve a gente Porque eu não gosto de brincar com índio Índio é muito perigoso, cara Ih, beleza Finalmente Chegamos Casinha maldita Aqui, ó Beleza Ainda bem que o Bruno consertou Pra mim aqui Nossa casa Deixa eu ver que a gente não vai usar Mais semente Mas a gente leva pra trás Boa Boa, garoto Ih, beleza Vinha um aqui Vamos fazer aqui A mesa de pesquisa Mais um minutinho A gente vai comer carninha aqui, ó Deixa eu ver como é que isso dá pra pôr Ah, dá pra pôr, ó Deixa eu escolher ele dormindo aqui, ó Peraí Caceta Não dá Bruno, eu vou ter que te matar, mano Não teve jeito, galera Tive que tirar ele daqui Pronto, agora a gente consegue colocar Fica estorvando a base dos outros Aí Porra Vamos lá desmontar o restinho de loot E a gente já consegue fazer o blueprint da picareta Boa, galera Beleza 125 scrap 228 Corre pra casa agora Pra ninguém pegar nós Mas um furo aqui Beleza Olha lá nisso Olha a base do Sam A base do Sam caiu Acho que deu Acho que caiu por decay Não tem mais a base dele Tadinho do Sam Perdeu a base, Sam Ai, caramba Entra, entra logo Boa Pegar nosso chapéuzinho de cabeça aqui Vamos iluminar Pegar nossos scraps Aí Deu certinho, ó Pra gente aprender Caramba, galera Que sorte, mano Vai sobrar ainda 44 de scrap Dá pra gente pegar e aprender a roupa anti-radiação? Não Mas pelo menos hoje foi lucrativo Conseguimos Aí Nossa picaretona É Acho que a gente vai precisar de bastante scrap ainda Pra fazer a A roupa anti-radiação 250 Beleza Vamos deixar guardadinho ali atrás A gente vai correr atrás de mais scrap agora, mano De novo, né Pra variar É Transcrição e Legendas Pedro Negri